Pra cada moleque que sonha em ter um carro baixo, uma nave louca, o importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar. Eu sou o Matheus Fernandes e essa é... Aqui é o meu. Lançar na rua um projeto novo, fazer brilhar os olhos da minha city. Vamos seguindo porque Deus sabe de tudo. Não tô parado, o céu é meu limite. Já me falaram ia dar tudo errado. Bati de frente e fiz tudo ao contrário. Tá dando certo e hoje é eu quem passo. Passo e calo a boca dos otários. Não tenta contra que o destino tá traçado. Ontem hackeado, sempre abençoado. Não tenta contra que o destino tá traçado. Ontem hackeado, sempre abençoado. Quero ver uma grandona desfilar de suspeia nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto foi. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Quero ver uma grandona desfilar de suspeia nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto foi. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Eu joguei sempre pra vencer, pois fui escurido, Deus me abençoou. O preço de um sonho sonhado é alto e ninguém dá valor. Eu vi, muitos falaram, desiste, muitos falou, sai daí. Muitos falou que é o fim, não pra mim. E aí? Eu esqueci, sorri, lembrei de tudo de bom. Minha família, meu dom e tudo que me faz bem. E hoje eu sou muito feliz por fazer isso, irmão. Saber que minha superação é incentivo pra quem. Quero ver uma grandona desfilar de suspeia nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto foi. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Quero ver uma grandona desfilar de suspeia nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto foi. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Levantei de novo. De novo. Matheus Fernandes. Flávio CH. Agora é a hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. Que duvidaram de mim. Que tão duvidando da galera que tão assistindo e ouvindo essa música. Não importa o que você decidiu. O que importa é o que te faz feliz. Você nunca será velho demais para sonhar um novo sonho. Porque quando você pensar em desistir, lembre-se porque você começou. Que tão duvidaram de mim. Que tão duvidaram de mim. O que você teve que tomar o que você fez. Você se acredita em desistir. Uma vez que você sente a isso. Que tão duvidaram de mim. Que foi. Porque quando você seca.